Olá gente Confusão no estacionamento do supermercado Tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Eu estou acabada E é isso Brincadeiras à parte gente, mas eu realmente estou muito cansada Foi uma semana que pareceu mil anos pra passar, sabe? Ai gente, não sei explicar, eu só sei que eu estou muito cansada Tipo, muito, muito, muito cansada, muito sono Semana que vem é a última semana de estágio, graças a Deus Depois eu tenho só mais dois dias lá na UAM e depois é na sede Hoje também teve supervisão da professora Ela foi lá, o que foi muito bom Porque eu acabei desabafando algumas coisas que eu não acho legal Que eu não acho certo E ela super concordou comigo E ela estranhou muitas coisas também Eu não poder fazer Porque assim, gente, eu vou falar sobre isso No vídeo do estágio em si, né? Vou dar um spoiler, gente Eu tenho uma rotina muito limitada Dentro da UAM Na outra UAM que eu fiz Eu tinha muito mais liberdade em todos os sentidos Mas, enfim, gente, graças a Deus o calor deu uma amenizada Talvez tenha sido isso também que acabou comigo Porque eu tenho pressão baixa O pessoal lá não para de vibrar Roberta Como sempre Nós desabafando juntas Eu estou adiantada com vídeos Então eu estou de boa Eu espero que vocês tenham gostado dos vlogs Eu estou fazendo Tô tentando mudar Sabe? A cada vlog eu tô tentando colocar uma coisinha nova Agora eu vou Tô esperando a minha mãe e minha avó Aí a gente vai buscar a Rafa Mas é isso, gente Vou mostrando tudo pra vocês E é nóis 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.